A gente vai largar agora, até daqui a pouco! Começou, é agora! Beijo! Eu quero dizer que eu tô no quilômetro 15, alguém acabou de mandar mensagem aqui pro celular, eu escutei as palmas, eu não sei quem é, mas obrigada! Porque o sol tá forte e eu tô morrendo de calor, mas a gente vai chegar! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijo até daqui a pouco na chegada! Tchau, tchau! 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 Aplausos Aplausos Mãe Aplausos 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 Clayton, Luiz e Sousa esperando aqui, ó, próximo fomos para chegar, beleza? Pessoal, aí vê, cachoeira de macacupo. Olha a galera que chega, bota sorriso nesse negócio e faça a sua festa. Parabéns, gente. É de momento de prova de amor, emoção a dois. Aguento demais, hein? Parabéns, gente. Os avés aqui nas últimas cruzadas, viu? O pé esquerdo? Pé direito? Aê, pessoal, parabéns. Boa prova. Parabéns. Eu sou o decorador aqui também, presente, parabéns. Cara, eu não tenho nem forças para falar nada, nem chorar, nem nada, mas valeu. Beijo.